Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor! Seja Bota Fanático! Após representar sua nova diretoria e seu novo escudo, o Botafogo Challenger segue se preparando para a temporada 2015. Agora, o Pantera busca por reforços. Nos próximos dias 24 e 25, acontece o tryout para a seleção de novos jogadores. A seletiva será realizada na Cava do Bosque e qualquer pessoa que queira jogar no Challengers poderá participar. No sábado, dia 24, a partir das 2 horas da tarde, acontece o teste físico, que vai apontar a melhor posição para o candidato. Já no domingo, com início às 9 horas da manhã, será realizado o teste técnico. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da equipe, www.challengersfa.com.br. Lembrando que o Botafogo Challenger disputará na temporada 2015 a Supercopa São Paulo, competição, que é o atual tri-vice campeão, e o torneio touchdown, o campeonato brasileiro da modalidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti